Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Edito aqui e espero trazer mais uma dica para vocês. E hoje a dica é sobre porcentagem, e quando falamos em aumentos e descontos sucessivos. Ou seja, aqui é quando acontece um aumento em determinado produto, e em seguida o vendedor ou comerciante resolve dar outro aumento ou dar um desconto após perceber algumas alterações nas vendas. Então vejam, muitas vezes os alunos sofrem para entender poxa, só tem porcentagem nisso daqui, mas qual seria a resposta? Eu vou somar, eu vou diminuir, o que é que eu preciso fazer? Eu coloco aqui no quadro para vocês um exemplozinho, que diz o seguinte, Um comerciante realizou em um mês dois aumentos sucessivos. Olha só, ele já falou para a gente, dois aumentos sucessivos. Em uma mercaderia, em um primeiro momento aumentou 7% e após 10 dias aumentou 12%. De quantos porcentes foi o aumento total? A maioria dos alunos iria colocar 19%, certo? Porque, ah, se ele aumentou 7, aumentou 12, vai aumentar 19. Porém, esse segundo aumento aqui de 12% é em cima do novo valor já com os 7% aumentados. E aí, será que vai dar certo se eu somar 7 com 12 e 19? Vamos ver se a resposta é essa mesmo? Então eu trago uma dicasinha para a gente fazer esse tipo de cálculo. Bem rápida e bem prática. Olha só, pessoal. Como ele fala em aumentos, eu vou sempre utilizar valores positivos. Se ele falasse em desconto, eu colocava o valor negativo. No caso aqui, ele usou 7 e 12. Então eu vou colocar mais 7, mais 12. Em um primeiro momento, eu vou juntar esses dois valores. Mais 7 com mais 12, eu tenho mais 19. Assim como muitos colocariam a resposta. Mas agora, eu vou voltar uma casa em cada um desses números. Então eu vou ter aqui mais 0,7, mais 1,2. Após voltar uma casa, eu vou multiplicar esses dois números. Mais 0,7, mais 1,2. Fazendo a multiplicação aqui, do lado. 1,2 vezes 0,7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7, 8. 0 vezes 2, 0. Então nós temos como resposta 0,84. Então, olha só. 0,84. Vejam que é mais com mais, dá mais. Então, de quanto foi o aumento? 19 mais 0,84. O aumento total foi de 19,84%. Vejam que a resposta é positiva. Então, ele teve sim um aumento. Um aumento de quanto? 19,84%. Acabou. Vejam que legal. Se algum desses valores tivesse sido negativo. Suponha aqui que ele aumentou 7 e depois diminuiu. A gente trocasse aqui e colocasse que após 10 dias ele diminuiu 12. O valor desse 12 seria negativo. Então, eu tenho 7 positivo com 12 negativo. Eu teria como resposta menos 5. Agora, vamos de novo fazer aqui a mesma coisa. Voltar uma casa. Só que aqui, ao invés de ser mais 1,2, seria menos 1,2, porque foi desconto. E a resposta seria negativa aqui, menos 0,84. Então, devo 5 e devo 0,84, eu ficaria devendo 5,84. Ou seja, nesse caso aqui, teria um desconto. Então, olha como é fácil de fazer. É sempre a gente lembrar que quando é aumento é positivo, quando é desconto é negativo. Então, primeiro, a gente soma os valores, faz a operaçãozinha básica. Em seguida, voltamos uma casa e multiplicamos. E no final, juntamos ou somamos os dois resultados obtidos. Encontrando assim, o aumento ou o desconto procurado. Espero que tenham gostado.